A gente vai falar de outro acidente agora. Uma valadarense morreu eletrocutada na praia de Nova Viçosa, na Bahia. A fatalidade foi registrada na noite deste domingo, em um local conhecido como Praça do Pau Fincado. Vou chamar a Vivian Dias para contar sobre esse acidente de uma valadarense, que foi certamente para Nova Viçosa para se divertir, né Vivian? Mas infelizmente, volta morta, né? Pois é, Nico, notícia triste, viu? É, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, a vítima é Mila Pinheiro, ela é de Governador Valadares e estava, né, passeando em Nova Viçosa, na Bahia. Testemunhas que estavam no local contaram que Mila estava com a filha no momento em que pisou em um cabo de energia que teria se partido, né, e ele estava no chão. Mila morreu eletrocutada na hora e a filha dela foi socorrida para o hospital e levada, né, em estado grave. Ainda de acordo com as informações, Mila teria saído de Governador Valadares para uma excursão, né, para se divertir na cidade de Nova Viçosa, na Bahia. E infelizmente, a diversão acabou de outra forma, né, Nico? De andar a pior forma, né? Volto com você aí no estúdio. É um acidente, não é uma coisa inusitada, né? Quer dizer, um fio solto, né? Não havia onde as pessoas passam, né? A companhia de energia elétrica tem que ser responsabilizada, né? Que tristeza, gente! Que tristeza para a família, a pessoa programa, né, a chegada do feriado de carnaval para fazer uma viagem, né, junto com o recurso para ir se divertir, ir numa região praiana, né? E acontece essa tragédia, né, que trauma para a família, né? A perícia vai apontar, né, o que aconteceu aí, mas a empresa de energia elétrica lá do estado da Bahia precisa ser responsabilizada, né, gente? Pelo amor de Deus, que tristeza!